Oi amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque hoje tem um probleminha na minha pia do banheiro que ela está entupida há dias. Eu vou fazer um truque do vinagre com bicarbonato. Vamos ver se funciona, eu não sei, nunca fiz, mas eu tenho que desentupir essa pia que está bem inchada. Vamos lá. Gente, olha o estado da pia. Está vendo? Ela não desce. Vamos fazer o truquezinho, vamos ver se funciona. Bicarbonato, vou despejar lá. Eu acho que não vai dar muito certo, mas eu usei. Agora o vinagre. Vamos lá. Gente, ó, tá reagindo, ó. Peraí. Tá vendo? Tá dando umas explosãozinhas. E deu umas explosões, uma esperadinha. Deu certo. Deu certo. Realmente. Mas eu vou falar, eu vou dar uma ajudinha aqui, vou puxar umas coisinhas que caem lá, uns fios de cabelo, alguma coisa assim. Mas, realmente, ajuda, ajudou. Olha só. Ó, o volume, hein? Ó, não sobe, não passa disso. Ó. Foi bom. Funcionou. Então, assim é sempre parcialmente entupida, vinagre e bicarbonato de sódio. Aí vai fazer aquela explosão. Pá! Aí o ar passa e aí abre caminho. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.